Eu estou iniciando hoje um estudo expositivo na carta de Paulo aos Efésios, portanto nós vamos falar de todos os versículos desta carta que tem seis capítulos, os três primeiros capítulos falam da nossa identidade de Cristo e todas as riquezas extraordinárias que nós temos em Cristo nas regiões celestes, fala da nossa identidade enquanto igreja, como uma sociedade, uma nova sociedade que o Senhor criou neste mundo para ser instrumento de transformação. Os capítulos 4 a 6 falam daquilo que nós temos que fazer como crentes, então os três primeiros capítulos falam daquilo que nós temos que saber, mas os capítulos 4, 5 e 6 falam daquilo que temos que fazer, uma vez que sabemos dessas maravilhas. Então hoje a introdução vai ser um pouco longa, porque eu quero muito que vocês sejam inseridos no contexto da carta. Em contrapartida a pregação mesmo vai acontecer nos dois primeiros versículos de Efésios capítulo 1, mas que tem também verdades maravilhosas que eu quero compartilhar com vocês. Então gente, eu queria dizer para vocês que a primeira vez que o apóstolo Paulo foi à cidade de Éfeso foi aproximadamente no ano 52 d.C. Ele estava na sua segunda viagem missionária e ele trouxe consigo dois amigos, dois companheiros que ele conheceu na cidade de Corinto, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. Eles não só tiveram muita comunhão por conta da mensagem, da fé, mas também porque tinham a mesma profissão, eram fazedores de tenda. Nesta primeira vez que Paulo vai à cidade de Éfeso, na segunda viagem, ele não ficou muito tempo, mas o tempo que ele ficou ali, ele pregou o Evangelho, pessoas se converteram, ele ensinou, ele ensinou as pessoas e quando chegou na hora de ir embora, ele deixa naquela cidade os dois companheiros que ele tinha trazido juntamente com ele, Priscila e Áquila, que ficaram obviamente ensinando a palavra, encorajando os irmãos que estavam chegando na igreja nascente. Bom, enquanto estavam ali na cidade de Éfeso, Priscila e Áquila conheceram um judeu muito eloquente, um pregador tremendo, um judeu de Alexandria chamado Apolo, que sabia tudo do Velho Testamento, conhecia bastante a respeito de Jesus, mas ainda não tinha profundidade de conhecimento no Evangelho. Foram Priscila e Áquila que ensinaram a Apolo a respeito do caminho. Aliás, quando você lê no livro de Atos, o caminho, essa era a maneira como eles chamavam o Evangelho. Eles eram seguidores do caminho. Então, aqueles dois amigos de Paulo acabaram ensinando a Apolo mais profundamente sobre a verdade de Cristo e da nova realidade, do novo entendimento. Bom, Paulo, na primeira vez, ele não ficou muito tempo, como lhes disse, ele vai embora, mas promete que se Deus permitisse, ele voltaria. Ele volta aproximadamente dois anos anos depois, por volta do ano 54, depois de Cristo, quando ele está na sua terceira viagem missionária. Só que dessa vez, ele fica quase três anos ali. E ele, durante três meses, ele ficou ensinando na sinagoga dos judeus. Mas teve muita gente que criou problemas para Paulo, de maneira que ele acabou saindo, alguém cedeu um lugar para ele, ele criou a sua própria escola, escola chamada escola de tirano. Então, durante todo aquele tempo, Paulo fica ensinando na cidade de Éfeso, por quase três anos, até provavelmente o ano 57 d.C. Quando ele está para ir embora, ele deixa naquela cidade um discípulo seu, para ser o pastor da igreja, e vocês o conhecem, e o nome dele é Timóteo. Mas antes de ir embora, Paulo quer ter uma última reunião com os líderes, os anciãos da igreja, só que ao invés de se reunir com eles em Éfeso, ele se reuniu numa cidade chamada Mileto, também conhecida pelo grande filósofo, Tales de Mileto. Mileto ficava na costa ali do Mediterrâneo, aproximadamente 48 quilômetros da cidade de Éfeso. E ali Paulo se reúne com os anciãos e se despede dele. E aqui eu começo a ler os textos da palavra, porque eu acho que é muito importante logo de cara a gente trazer esse conceito para vocês. Atos 20, de 25 a 30, o texto diz Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o rosto. Ele disse, não vou vê-los mais. Portanto eu vos protesto no dia de hoje. Que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo não ensinou filosofias humanas. Ele ensinou o desígnio de Deus. E aí ele continua dizendo, atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, a igreja não é de ninguém. Nós somos somente pastores do rebanho, mas a igreja é de Cristo, porque ele a comprou com o seu sangue. E aí ele diz, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após eles. Paulo deixa claro, vocês viram a maneira como eu vivi, como eu preguei, eu preguei todo o desígnio de Deus, mas saibam de uma coisa, quando eu for, virão lobos devoradores no meio de vós, falsos apóstolos, pervertendo a verdade do Evangelho e levando muitos consigo. Paulo estava enxergando o futuro daquela igreja. E ele vai, mas deixa Timóteo pastoreando aquela igreja. Muitos anos passaram. Agora nós estamos falando do ano 61 depois de Cristo. E Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, que ele ficou lá dois anos. Depois ele é solto e volta a ser preso por volta do ano 67 depois de Cristo, quando ele é morto e decapitado. Mas queridos, é muito importante vocês entenderem este entróito. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Porque a grande preocupação de Paulo é que, uma vez tendo ensinado, preparado, treinado as pessoas, aqueles líderes estivessem prontos para discernir os enganos que viriam. Agora, vamos combinar. Aquela igreja foi muito privilegiada. Eles foram abençoados por Priscila e Áquila. Tiveram como líderes Paulo, Timóteo e muito mais para frente, Eusébio de Cesareia, um historiador cristão, diz que o apóstolo João também foi pastor da igreja de Éfeso nos últimos anos da sua vida. Agora, não mais nos anos 50 e 60, mas nos anos 90 depois de Cristo. Mais de 30 anos depois. E mesmo com todo esse preparo, com homens preparados ensinando a palavra, alguém ainda mais famoso e mais poderoso do que todos eles, também escreveu uma carta. Uma carta para a igreja de Éfeso. Vocês se lembram de quem eu estou falando? Quem é essa pessoa que escreveu uma carta para a igreja de Éfeso? Jesus. Lá no livro de Apocalipse, glória a Deus, dá uma salva de palmas aí, meu querido. E lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, Jesus fala para aquela igreja, que era uma igreja operante, uma igreja que andava firme na doutrina, mas Ele diz, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então vejam bem, quando João, na ilha de Pátimos, por volta do ano 95, depois de Cristo, escreve o Apocalipse, se interessam estas palavras de Jesus para a igreja, ele já está detectando que a igreja começou a se desviar. E a primeira coisa que perdeu foi o amor. Querido, se você perder o amor por Cristo, e começar a amar mais as coisas desse mundo, você estará vulnerável para receber os enganos desses demônios que se levantam para distorcer a palavra de Deus. E Jesus falou, se você não se arrepender, eu removerei o candeeiro do vosso lugar. E tanto a preocupação de Paulo, quanto a preocupação de Jesus, foram verdadeiras. porque já no início do terceiro século, não havia mais igreja em Éfeso. Eles perderam o amor, se desviaram na doutrina, perderam a relevância, e a igreja morreu. Por isso, estar aqui pregando sobre a carta de Efésios, e explicando a respeito do que é a identidade da igreja, do evangelho, é tão importante, meu querido. Eu quero desafiar a todos vocês, que estão aqui hoje, que quando não puderem estar no culto presencialmente, que o assistam pela internet. E se não puderem assistir presencialmente, que o façam depois. Porque a mensagem estará salva no nosso canal do Youtube, tanto no meu, Lamartine Pozella, quanto da Yachty. Mas nós vamos hoje, então, depois desse entróito, ler os dois versículos, e trazer a mensagem de Deus para a igreja. Efésios 1, versos 1 e 2, diz o seguinte, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é que ele está se apresentando, como autor da carta, e falando, não só de quem ele é, mas do seu ministério, e do seu chamado. A primeira verdade, que nós vamos trazer aqui, está implícita, nesta afirmação, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo, é uma palavra transliterada. Vocês sabem o que é uma transliteração? É quando você pega uma palavra, numa língua, e copia o som dela, para outra língua. Por exemplo, batismo. Você sabe o que a palavra batismo significa? É uma palavra transliterada. Esta é uma palavra grega, que significa, mergulhar. Mergulho. Ah, mas por que não traduziram por mergulho? É porque, os anos passaram, e aqueles que batizam por aspersão, preferiram, deixar batismo, para não ter que mudar o sistema deles. Porque batismo é mergulhar, não é aguinha em cima da cabeça. Então, apóstolo é a mesma coisa. O que significa apóstolo? O verbo estelo, é enviar. E apó, é uma preposição, que significa, da parte de. Que tanto revela procedência, quanto o genitivo de posse. Então, quando Paulo está dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus, ele está dizendo, que ele é um missionário, de Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo, que ele não está lá, em seu próprio nome. Isso é algo muito importante, gente. Porque a missão, que você recebeu, não é sua. Hoje está cheio de gente, falando de propósito. Hoje, essa palavra propósito, virou uma palavra, que todos os coachings, aí estão usando. Só que, onde está o pulo do gato? As pessoas acreditam, que propósito, é alguma coisa, porque propósito, é alguma coisa, que você põe antes, Antes, pósito, proposto. Foi colocado antes. Você nasceu com esse propósito. Você nasceu com esta missão. E este propósito, não é seu. É de Jesus. Ele te criou. É ele quem tem direito, por criação. Ele te deu a vida. Ele te deu os dons, os talentos. É ele quem tem, para você, uma missão, neste mundo. A nossa tarefa, é descobrir qual é. E não escolher. Portanto, o propósito, é sempre, ligado, a vontade de Deus, a missão. Diga assim, a missão é minha. Mas, é para a glória de Deus. E aí, então, ele continua e diz, apóstolo de Jesus Cristo. O que significa, de Jesus Cristo? Significa, posse. Eu pergunto para você, de quem você é? De quem você é? De quem você é? Fala mais alto, meu irmão. É de Jesus. Você pertence a Ele. Você viu, quando a Bíblia diz, que Ele pagou, Ele nos comprou, pelo Seu sangue. Então, nós somos de Jesus. Eu não sou meu, a minha vida é minha. Os meus dons, não são meus. O meu talento, não é meu. Tudo é dele, para ele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Diz a palavra de Deus. Se não somos de nós mesmos, então, a nossa missão, não é a missão do que eu estou afim de fazer. Sabe, gente, eu, eu nasci com um dom, com um talento musical, absurdo. Com dois anos de idade, eu tirei parabéns a você. Com cinco anos de idade, eu tocava qualquer música que eu ouvisse. E a vida inteira, eu achei que eu fosse viver da música. E quando Deus me salvou, Ele disse, você não vai ser um músico, você vai ser um pastor. E eu disse, amém, Senhor. Minha vida inteira, eu briguei com meu pai. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, eu queria ser músico. Mas Deus queria que eu fosse pastor. Eu sou dele. Então, eu sou aquilo que Ele quer que eu seja. E, querido, quando você descobre esta graça, de não pertencer a si mesmo, de não fazer aquilo que você quer, mas cumprir o propósito que Ele te deu, é maravilhoso. Então, esta é a primeira verdade. Nós somos de Jesus. Enviados por Jesus. Por Jesus. Da parte de Jesus. Para cumprir o seu propósito. Segunda verdade que nós vemos aqui, é que Paulo diz, por vontade de Deus. Queridos, não é maravilhoso saber que Deus te quis? Aliás, na carta dos Efésios, diz que Ele me elegeu. Quando a palavra diz escolher, no grego, elenco. Ele nos elencou, Ele nos elegeu, Ele olhou na eternidade e falou, vou salvar o Lamartine. Muitos vão dizer que Ele vai virar nada, mas eu tenho um propósito para a vida dEle. Glória a Deus, você foi escolhido. Se você está aqui hoje, crendo no teu coração, é porque Ele lá na eternidade, te escolheu. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas que coisa extraordinária, a vontade de Deus. Não por vontade própria. Sabe, queridos, hoje nós vivemos num tempo, onde as pessoas só fazem o que tem vontade. É o Evangelho, onde as pessoas falam, isso eu quero, isso aqui eu não quero. Esse texto eu concordo, esse eu não concordo. E depois vive uma vida miserável, e não sabe porquê. porque ou você entende que a tua vontade deve ser fazer a vontade de Deus. Essa é a única maneira de você ser uma pessoa plena. É não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. nas grandes e nas pequenas decisões. Por vontade de Deus e não por vontade própria. Por vontade de Deus e não por vontade dos homens. A terceira verdade, a gente vê aqui que essa carta foi endereçada aos santos que vivem em Éfeso, que são chamados também de fiéis em Cristo Jesus. Aqui também tem muita coisa para a gente refletir. A palavra santo significa separado para uso exclusivo. O que significa santificar o meu dízimo? É eu separar o dízimo inteiro e dar para Deus. Tem gente que fala assim, eu vou dar o dízimo, mas eu vou dar sim, 5% para cá e dar 5% para lá. Não precisa dar nada. Porque não vai agradar a Deus. Você santificar é separar para uso exclusivo de Deus. A tua vida não é tua. O teu dinheiro não é teu. Os talentos que Ele te deu não são teus, são Dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vindo do pai das luzes em quem não tem mudança nem sombra de variação. Entenda uma coisa, ou você dá o coração inteiro para Deus ou Ele não te quer. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos isso, expulsamos demônios, profetizamos, e eu direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não, nunca vos conheci. você precisa consagrar o teu coração como um todo para Deus. Por quê? Porque tudo é Dele. Santificar significa separar para o uso de Deus. O seu tempo, as suas posses, o seu talento, o seu sonho. Ah, quer dizer que pastor, que eu não posso me alegrar em conquistar as coisas? Claro que pode. Ele é pai, Ele te dá todas as coisas. Eu acho bonitinho porque o meu netinho pequenininho, ele fala tudo, o Enzo e o John são completamente diferentes. O John, ele é paroleiro, então ele fala assim, vovô, a gente vai, quando eu tenho o meu dia com eles, eu levo no shopping, eles vão no pula-pula, a gente almoça, depois eu passo e compro um presentinho. Aí ele fala, pode dois? Pode. Posso levar também esse docinho? Aí ele chegou outro dia para o Enzo e falou assim, eu gosto de ir na casa do vovô porque lá pode tudo. Claro que o vô, claro que o pai tem prazer quando ele pode em presentear os seus filhos. mas a gente não pode esquecer que tudo é dele. Querido, se você entender isso na tua vida, você não vai ter ciúme das coisas que você tem, você não vai ter problema em partilhar com os outros que não tem aquilo que Deus te deu, porque da onde veio tem mais e ele te deu exatamente pra isso. O dom e o talento que alguém tem pra cantar, por exemplo, não foi pra si, mas foi pro outro. Você está vendo a Eliana ali, a Eliana do Erso foi usada por Deus no dia da minha conversão. Eu fui pro acampamento e estava com o coração duro, mas duro. quando ela começou a cantar, como agradecer a Jesus o que fez por mim. Gente, rasgaram meu coração e eu comecei a me quebrantar. Aí veio o pregador e só lhe lançou a rede que eu já estava pronto pra me entregar. O seu dom Deus te deu pra mais alguém. Quando você entende isso, que é pra glória de Deus, que Ele é dono de todas as coisas, você entende que você foi separado para um uso exclusivo de Deus. A segunda coisa que eu quero dizer nesta afirmação aqui, né, aos santos que vivem em Éfeso. Aquela carta primeiramente foi destinada aos Efésios. Mas é a palavra de Deus e ela se renova. Então, quando eu estiver lendo esta palavra, ensinando pra vocês, você pode colocar na primeira pessoa. Esta carta é para mim, é para os crentes na igreja de São Paulo ou os crentes nas igrejas que estão espalhadas pelo mundo. É pra você. É a palavra de Deus diretamente pra você. Amém, igreja? Que coisa linda Deus escrevendo pra mim e pra você. E o texto continua dizendo fiéis em Cristo Jesus. Eu queria primeiro falar sobre esta expressão em Cristo. Ela é uma expressão que aparece 27 vezes na carta aos Efésios. simplesmente porque o Senhor quer que nós saibamos que nós estamos ligados em Cristo. Nós estamos nele. Todas as vezes que aparece das riquezas em Cristo das bênçãos o versículo 3 depois nós vamos pregar semana que vem começa dizendo bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isto quer dizer meu querido que tudo que acontece tudo que Jesus já fez nos céus você tem direito se você tiver em Cristo. A começar pela salvação. Quando você chegar na primeira na presença de Deus o livro de Apocalipse diz né que abrirão abrir-se-ão os livros e o livro da vida. Se você está em Cristo teu nome está escrito com sangue e ninguém vai tirar esse nome de lá. Glória a Deus você pode aplaudir o Senhor? e os outros livros são os livros das obras mas a verdade irmãos é que tudo que recebemos de promessa de herança e a carta aos efésios usa muitas figuras e metáforas de dinheiro fala de riqueza de herança herdeiros fala de penhor muitas expressões por quê? porque todas as vezes nós estamos falando de uma cidade a cidade de Éfeso que era uma cidade gente muito rica era uma cidade de 500 mil habitantes que era um banco além de ser a capital a capital do império romano no oriente o templo da deusa Diana Diana dos Efésios era um banco daquela região da Europa então todo mundo trazia dinheiro trazia moedas ouro prata pedras preciosas muita coisa ficava ali então os efésios sabiam do que era uma riqueza humana aliás a cidade de Éfeso quem já foi lá sabe que é extraordinária quando você anda pela rua central você encontra por exemplo o teatro de On depois segue adiante chega na biblioteca de Celsus um prédio de dois andares que tinha aproximadamente cento e cinquenta duzentos mil livros aí segue diante vai chegar na Ágora que é o mercado central vai para a direita você em direção ao porto você vai encontrar o estádio onde cabia vinte e cinco mil pessoas era uma cidade portentosa mas Paulo deixa claro que toda aquela pujança aquela riqueza não se comparava as riquezas que Deus tem preparado para nós então querido diga assim em Cristo diga todas as bênçãos estão em Cristo não é pela sua força não é pela sua capacidade não é pela sua inteligência não é pelo teu merecimento mas é em Cristo a Bíblia diz que fora de Cristo as nossas obras são como trapo de mundice você sabe o que é trapo de mundice? era o pano que as mulheres usavam quando ficavam menstruadas ou seja você chegar perante o Deus santo 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 com a tua vida miserável é como um trapo de mundice mas quando você chega em Cristo quando Deus olha ele vê o sangue do seu filho sobre a tua vida e cobrindo os seus pecados então diga é em Cristo é nele que nós vamos ter acesso a todas as bênçãos espirituais aquelas que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam diga é em Cristo dá uma glória a Deus aí meu irmão é em Cristo ou seja toda dádiva todo presente vem do Pai Celeste mas tudo que Ele nos dá é porque estamos em Cristo e a quarta e última lição que eu quero trazer para vocês no dia de hoje tem a ver com a saudação de Paulo quando Ele diz graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo graça e paz são os fundamentos daquele que tem um relacionamento com Deus porque graça é um favor imerecido diga assim eu não mereço mas Ele me deu você entendeu o que é isso? lá no céu não vai ter ninguém que vai chegar lá e ficar andando com o peito estufado dizendo estou aqui porque eu mereci não até porque a primeira coisa que vai acontecer quando você chegar diante de Cristo vai ser o pimar o trono de Cristo onde a tua vida vai ser devassada e eu creio que naquele momento vai haver muito choro porque a Bíblia diz que Ele vai ter que enxugar as lágrimas dos olhos mas eu imagino Jesus ao mesmo tempo como aquele santo perfeito que nós vamos cair aos seus pés tudo vai ser revelado diante de nós mas a atmosfera vai ser de amor de calor e de conforto e depois de tudo isso Ele vai dizer vinde benditos do meu Pai foste fiel no pouco sobre o muito vos colocarei entrem no gozo do seu Senhor é só Ele que merece a glória irmãos todo dia eu falo pra Deus Senhor ainda hoje eu não entendo o teu amor eu me sinto tão amado e eu sei que não é por aquilo que eu sou ou porque eu faço mas é por causa dEle então graça graça é isso é você merecer o inferno e receber o céu é você não fazer parte da família de Deus e hoje você é parte da família de Deus por causa da adoção de filhos e você pode chamar Ele de Abba Papai isso é graça paz é shalom no grego Irene e paz é você estar de bem com Deus e a palavra de Deus diz justificados pois mediante a fé temos paz com Deus está tudo bem porque você está debaixo do sangue do cordeiro você está me entendendo essa é a base então eu não consigo entender crente que vive com chororô com reclamação ai está difícil irmão difícil difícil é para aquele povo lá na Síria que perde a cabeça por causa dos nomes de Jesus isso é difícil mas eles vão ser honrados na presença do Pai nós estamos vivendo num tempo de tanta tranquilidade você tem lutas e tribulações claro todos nós temos mas querido eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo amém deixo-vos a minha paz Jesus diz não volador como o mundo a dar a palavra paz no hebraico shalom é uma palavra muito mais profunda do que a ausência de conflito da mesma raiz de shalom vem mushlam que é perfeito le shalom que é pagar as dívidas shalom que é inteiro completo portanto o propósito de Deus o que Ele já nos deixou é graça que é um favor extraordinário que nunca vamos merecer aliás no céu gente nós vamos andar naquelas ruas de ouro e só vamos querer glorificar ao rei dos reis não haverá espaço para ninguém mais ser louvado nem Isaías nem Davi nem Abraão ninguém é o nome de Jesus que será adorado e cantado pelos anjos e a paz é a plenitude de Deus que Ele tem para nós quando Jesus falava deixo-vos a minha paz esse é o propósito que Ele tem para você então se você está vivendo uma vida miserável emocionalmente se você não encontrou propósito sabe o que está te faltando meu querido está te faltando amar a Deus porque quem ama a Deus busca a Deus e quem busca a Deus fica cheio de graça esta palavra graça é tão extraordinária no nosso vocabulário ela tem tudo a ver com o que ela significa o que é uma pessoa engraçada que a graça está dentro dela este prefixo em no grego é dentro tem graça dentro de você o que ela faz ela rir e faz os outros rirem agraciada é uma pessoa agradecida aliás agradecida também você já conseguiu uma pessoa cheia de graça resmungando reclamando falando mal dos outros não se você tem graça de Deus você agradece porque o choro pode durar uma noite inteira mas a alegria vem pelo amanhecer glória a Deus você pode aplaudir o Senhor e aí o texto diz da parte de Deus Deus e Pai querido Deus não é padrasto Deus é Pai você pertence a Ele o teu nome está escrito no livro da vida eu amo todos vocês mas não toquem na Érica porque senão vocês vão ver o pior lado desse italiano aqui agora vocês já imaginaram o diabo com todo o poder dele se ele pudesse fazer alguma coisa com você a Bíblia diz não não vai fazer eu vou botar o selo do meu espírito e o meu espírito vai ser a garantia de que enquanto eu não vier buscar o meu filho você não vai tocar nele selo na palavra significa sinal de propriedade de inviolabilidade ah pastor mas por que o diabo faz tanto porque você abre brecha ele não pode fazer nada com você se você não der a oportunidade mas se você der ele vai fazer mas se você entender que toda essa graça e essa paz vem de Deus porque ele é teu pai você não vai temer o diabo porque ele já está condenado e você tem o nome escrito no livro da vida aleluia da parte do nosso Deus e pai e em terceiro lugar diz da parte do Senhor Jesus Cristo eu quero aqui desmembrar esta palavra aqui diga Senhor Jesus e Cristo vou primeiro falar a primeira palavra Jesus você sabe o que o nome Jesus significa? Yeshua salvação de Javé então diga assim essa graça e a paz vem do meu salvador sabe quando você não sabe o que vai acontecer com você no futuro você fica ansioso você não precisa ficar ansioso porque você se crer em Jesus já está salvo vai dar certo ele te salvou e a Bíblia diz se Deus não poupou o seu próprio filho não nos dará juntamente com ele todas as coisas querido se você tivesse noção da tua herança em Cristo você ficava pulando dessa altura todo dia já levantava a noite de manhã dando glória a Deus diga assim ele é o meu salvador ninguém tem poder para te tomar da mão dele mas o texto também diz que ele é Jesus Cristo a palavra Christos no grego é a tradução da palavra Mashiach no Velho Testamento hebraico o que que significa isso? aquele que foi ungido para ser rei diga assim Jesus é o meu salvador mas ele é o meu rei e a primeira palavra senhor que é Kyrios significa dono e eu termino esta palavra dizendo para vocês que ou Jesus ele é o senhor da tua vida ou ele não será o salvador ou ele é o teu dono ou você não é parte do seu reino as minhas ovelhas ouvem a minha voz quem aqui é ovelha de Jesus? diga assim eu sou ovelha de Jesus diga eu ouço a voz dele e eu sou dele vocês estão entendendo quem é o senhor Jesus Cristo? é o rei do universo é o criador é aquele através do qual todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez esse Jesus morreu por mim e por você esse Jesus pagou o preço da sua vida por mim e por você você é propriedade dele nessa carta nós vamos ficar maravilhados com todas as extraordinárias bênçãos que ele nos deu mas a primeira coisa que você tem que entender antes de mais nada você não pertence a si mesmo mas você pertence a ele feche os seus olhos Senhor nós queremos aqui humildemente te agradecer por tanta graça nós jamais mereceremos ó Deus o que o senhor tem pra nós mas nós te pedimos ajuda no senhor a fazer de ti o nosso senhor de todas as coisas nós queremos entregar o nosso coração os nossos sonhos os nossos projetos tudo que temos e que somos queremos viver pra tua glória para o teu propósito assim como Paulo durante parte da sua vida viveu para o seu próprio propósito mas um dia ele te encontrou e a sua vida foi transformada Senhor nós queremos ser transformados por ti até mesmo pra isso nós precisamos de ti Espírito Santo porque sozinhos não conseguimos pai eu sinto um amor enorme por esse povo que está aqui e por esse povo que está me vendo porque foi por eles que o senhor morreu Jesus e nós aqui hoje queremos nos prostrar diante de ti eu queria que você nesse momento ajoelhasse no lugar onde você está e você fizesse uma oração de entrega Senhor queremos nos prostrar a Deus e reconhecer que o senhor não se o senhor não tiver nos dirigindo nós nos desviaremos se o senhor não nos guardar ó Deus o inimigo nos arrebatará mas hoje nós estamos aqui te suplicando Senhor não queremos perder o primeiro amor não queremos ó Deus permitir que a tua igreja ou a nossa família ou ninguém se perca por causa da nossa desobediência do nosso pecado da nossa arrogância Senhor nós rasgamos o nosso coração agora porque reconhecemos que precisamos nos quebrantar e nos arrepender ó Senhor obrigado Senhor porque o nosso nome está escrito no livro da vida obrigado pelo perdão dos pecados obrigado porque nós vamos morar na tua presença e hoje eu te peço Senhor completa a tua obra salva aqueles que tem que ser salvos aqueles que vão se render a ti transforma nossa vida transforma os nossos propósitos nos revela o teu propósito Senhor porque queremos viver para tua glória para tua honra usa-nos ó Deus para que sejamos luz para aqueles que estão em trevas obrigado Senhor pela tua palavra pelo privilégio de podermos lê-la estudá-la e pregá-la tudo isso nós agradecemos em Jesus pode sentar meu ficar de pé meu irmão e eu quero agora fazer um convite para você a igreja continua de olhos fechados mas fiquem em adoração espírito de adoração querido se você entrou aqui e ainda não se rendeu verdadeiramente a Jesus hoje você tem essa oportunidade de entregar a vida para ele os seus propósitos os seus pecados e de dizer Senhor eu quero ser teu eu quero que o Senhor seja não só o meu salvador mas o Senhor da minha vida se você hoje quer fazer essa oração comigo de entrega levante a sua mão onde você tiver e eu vou te ajudar a fazer essa oração e hoje graças a Deus fique com a mão levantada hoje graças a Deus por essa vida graças a Deus graças a Deus aqui também eu quero pedir a você sair do teu lugar vem aqui porque hoje Deus vai começar uma nova história na tua vida não tenha vergonha faça essa oração de entrega vem aqui nesse momento em nome de Jesus a igreja aplauda o Senhor porque este é o momento que muda a sorte das pessoas podem chegar aqui à frente a igreja fica com a mão no coração porque nós vamos fazer uma oração querido se você tem dúvida se você já fez essa decisão não fique em dúvida porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça mas com a boca se confessa para a salvação põe a mão no seu coração nesse momento em que eu estiver orando você repita esta oração diga Senhor Jesus eu sei que Tu és o Salvador mas hoje eu quero te confessar não só com o meu Salvador mas com o Senhor da minha vida eu me rendo eu me entrego eu quero viver o Teu propósito viver para a Tua glória perdoa os meus pecados Senhor escreve o meu nome no livro da vida e eu quero viver até o meu último dia para Ti aleluia aplauda o Senhor eu vou pedir para vocês seguirem o Diáclos eles vão orar por você mais uma vez mas hoje marca essa data foi o dia que você se rendeu completamente Deus abençoe por favor Senhor Deus abre os nossos olhos para enxergarmos ó Deus o quão bom agradável e suave é que os irmãos vivam em união e como é bom Senhor cumprir a Tua vontade que é boa e que é perfeita e que é agradável Senhor nós entregamos as nossas as nossas mazelas os nossos pecados nós entregamos ó Deus as nossas decisões para cumprir o Teu propósito Senhor e que essa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Teu amor eterno Pai e as consolações do Espírito Santo Rua Hakadosh sejam com todo o Teu povo todos os dias até a consumação dos séculos Deus Amém Amém